Bora pra análise sem spoilers do filme Pânico agora de 2022, mas antes de começar esse vídeo já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Então bora então comentar tudo aqui sobre esse novo falado agora Pânico 5 que a galera tá chamando né, que busca fazer uma homenagem aos antigos filmes Pânico que eram dirigidos pelo Wes Craven, diretor clássico aí que faleceu recentemente em 2015. E esse aqui é uma sequência direta ali do que rolou nos outros Pânicos e é que mais uma vez um assassino, um serial killer, vai se vestir de ghostface e vai começar a perseguir todo mundo. E aos poucos ali a gente vai buscar descobrir qual é a ligação desses assassinatos que estão rolando agora com os assassinatos que rolaram lá no passado na franquia né. E já vou dizer pra vocês que a gente é bastante fã da franquia Pânico. E esse é um roteiro aqui que foca bastante em metalinguagem, então assim, eles trazem em diversos momentos ao longo do filme ali o que que deveria entrar num filme, o que que não deveria, eles brincam com a franquia. Então eles falam bastante sobre fãs tóxicos e os fandoms que são totalmente tarados pelos filmes e as críticas que eles recebem. É, a gente tem aqui personagens o tempo inteiro trazendo diálogos, focando bastante sobre o que que é a franquia né, e sobre qual o futuro da franquia Pânico agora. E essa discussão não é uma discussão nova, a gente tem lá no primeiro filme, já os adolescentes discutindo sobre os tipos de filmes de terror, quais são mais críveis, então não é uma discussão muito nova, ali é uma referência ao primeiro filme nessa cena, mas é algo que assim, quando começou no Pânico 5 agora de 2022, essa discussão, ela é interessante. A gente começou a curtir, só que assim, eram diálogos tão intermináveis sobre o mesmo assunto, ficou tão repetitivo, que acabou cansando e assim, da metade pro final acabou ficando muito bobo o filme. É, assim como em todos os outros filmes do Pânico aqui, a gente tem brincadeiras ali com a estrutura de filmes de terror, com os clichês clássicos dos vários filmes, de várias franquias de terror, das regras, o que que um filme de terror tem que ter o tempo inteiro, eles ficam brincando com isso. E como a Gabi falou né, é legal ter esse tipo de discussão, esse tipo de referência, como a gente já teve em outros filmes do Pânico, mas aqui é o tempo inteiro, a cada dois minutos a gente vai ter uma brincadeira desse tipo e acaba cansando. E tem horas que cabe uma piadinha, uma brincadeira, acho que tem momentos que cabem, mas quando fica o filme inteiro nessa pegada, acaba tirando o impacto e a força das cenas de terror. Eu acho legal quando o filme tem referências assim, a gente adora fanservice, easter eggs aí de outros filmes, mas realmente em alguns momentos a sátira acaba ficando tão pesada que a gente fica naquela dúvida. A gente tá assistindo algo que tentou ser um novo Pânico aqui, ou algo que acabou acertando na franquia Todo Mundo em Pânico, aquela franquia de sátiras. O filme ficou um pouco entre os dois em alguns momentos né. E isso é um problema aqui, porque tem várias cenas que o filme tenta se levar a sério, com cenas ali de emoção e tal, mas assim, com esses excessos de brincadeiras acabou ficando bem repetitivo, assim, ficou um pouco esquisito. Tem horas que o filme ele busca assim, um tom mais pesado, com umas cenas de tensão, um suspense mais forte, e tem outros que ele já vai pra outra pegada totalmente diferente. Que é de criar uma tensão e brincar que vai dar um susto e não dá, o tempo inteiro brincando com a ideia de ter um jump scare que não vem né. Então o filme meio que tem esses dois lados. É, e no primeiro ato ali tava tudo bem equilibrado, assim, eu tava curtindo o filme. Mas aí do segundo em diante começou a se perder um pouquinho em que gênero que ele tava buscando. É, agora a chegada dos personagens clássicos ali, eu achei um ponto alto do filme, um momento bem emocionante. Chega ali a Sidney e a galera toda ali. Achei um dos grandes momentos e isso pra mim já valeu a pena assistir pelo menos em alguns momentos o filme. E eu também fiquei bem emocionada com a chegada daqueles personagens clássicos ali de volta pra cidade, de novo presos naquela situação, mesmo estando em outro momento da vida. Assim, foi muito legal. É, até em termos de atuação a gente já sente um peso maior, uma experiência maior dos atores que já participaram de filmes da franquia. Agora o elenco mais jovem não entrega muito daquilo que a gente tá esperando deles. De maneira geral achei as atuações dos jovens, do elenco jovem, bem artificiais. Eu não curti, eu realmente não gostei e acho que o filme decai bastante quando a atuação tá por cargo desse elenco mais jovem. É, agora um aspecto muito bom do filme aqui são as cenas de perseguição ali, as cenas de combate e as cenas de matança aqui, como tem que ser um bom slasher nesse ponto. A direção manda muito bem ali, a montagem também, a gente tem umas cenas de suspense forte, uma pegada de ação que sempre termina em bastante violência. Nisso eu gostei do filme. O que eu sinto desse filme é que em alguns momentos o roteiro acabou indo pra um lugar meio bobo. Em compensação as cenas de ação e de matança realmente foram muito legais. É, e o final do filme, que óbvio a gente não vai comentar aqui porque essa é uma análise sem spoilers, né? É sempre algo que a gente fica bastante esperando, quem é que vai ser o assassino, sempre tem aquele suspense, quem é que vai ser aquele que vai se revelar, como aquele que matou todo mundo. E o final aqui ele foi bem nonsense, na verdade até bem previsível, a gente imaginava quem poderia ser. E no final a gente, em vez de ficar surpresa, a gente ficava meio dando risada do que tinha acontecido no último ato, né? E os sons do filme também, em vários momentos eles estavam muito evidentes, era quase um ASMR em várias cenas. É, a edição de som trabalhou muito bem nisso, brincou bastante com alguns momentos. Tem uma cena ali que tem o jovem ali, o Wes, tá na casa dele. A gente vê os sonzinhos de cada coisa que ele tá fazendo na casa, a direção brinca bastante com isso. De colocar ali sons ali, dando a entender que vai ter um jump scare e de repente não vem, e aí não vem, a gente fica naquela tensão. E isso eu acho que o filme foi muito bem também. Os diretores aqui tentaram fazer uma homenagem pro Wes Craven, que faleceu em 2015. Então, inclusive, tem um dos personagens que se chama Wes. Então, isso eu achei muito interessante também. É, é um filme que consegue, em alguns momentos, trazer um pouco da essência pânica, com aquela violência que estoura, como a gente espera de um filme slasher, mas que acaba tropeçando em vários elementos do roteiro ali, com muitas autorreferências da franquia, às vezes autorreferências muito óbvias, buscando trazer uma discussão que, na verdade, são autorreferências muito repetitivas e cansativas. E nisso eu acho que eles acabaram errando um pouco, mas é a nossa opinião, né? Galera, a nossa nota pro filme, então, Pânico 5, esse filme Pânico de 2022, é 13,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro nos próximos vídeos. E até a próxima!